E estamos aqui com as duas novas carreta Uma carreta cegonheira Da esse carrinho E uma da PA Primeiro vamos abrir essa Aqui, deixa eu ver É aqui Puxa assim Deixa eu sair aqui Aqui E era pra abrir A cola daqui Tá soltando Deve ter Coisa não Ae Abrir aqui a bichona Tirar Ixi Primeiro caiu em rodadas Ae Aqui A caixa pra lá Que é bichona E ó Frota forte Que não dá mais cegonheira Acho que é meio esquisita Eu já tinha uma dessa Olha Primeiro já tinha uma dessa Só que essa aqui Tá meio diferente Negócio que tá saindo Paralama dela É coisado Esse carrinho tá meio solto Aqui tem sedã Sedã vermelho Tem picaco E esse cupezinho aqui Bem Deixa eu ver Primeiro eu tô vendo Ah A diferença Daquela outra Que eu tinha pra essa Que essa aqui E as rodas do carrinho É uma só A outra tinha calota Deixa eu ver se eu acho O carrinho velho Que o carrinho velho Tá na oficina ainda hoje Abandonado Foi da primeira cegonha Desse jeito As rodas eram cinza Cromada Bicho é velho Tudo abandonado Vamos voltar pra lá Pronto E aqui é Roda preta É Deixa eu ver o que mais Aqui No tempo que eu tinha visto Antigamente Tinha uma gavetinha aqui Tinha uns cones E umas coisas Mas hoje não tem mais Ó bicho é liso Os calotas eram cinza Aqui atrás Deixa eu Abrir Ó já caiu Aqui a minha Essa parte era azul Essa era vermelha Vermelha Amarela Aqui era amarelo Deixa eu ver aqui Os carrinhos Preso com elástico Aqui que tira tudo Vai demorar muito Acho que não vou nem abrir Essa parte aqui Desce Desce Tirar os Aí quando tira os carrinhos De baixo Aí desce o andar do meio Aí desce os carrinhos do meio Sai Depois que descer tudo Aí desce o andar de cima Tira os carrinhos de cima É Carretona aqui Ela já vem até com um bico Aqui pra botar a linha A bichinha Acho que a minha não tinha esse bico não Saudade da minha Roda lisa Deixa eu ver aqui por baixo Olha Este plástico Individual Aqui atrás Suspensão E pra arquear Agora não vai dar pra arquear não Eita Aqui na frente Soltou Cofre Esse carrinho aqui é preço por um tipo de gancho Pois pra não passar pra outra Não está sendo Essa daqui Agora é da PA Ui Aqui é da PA Comprei uma granel Azul Baixa em Índia Está toda rasgada Alta O ano O bom da carreta PA É que ela mostra o ano Essa modelo grande Ela mostra o ano aqui na placa 2020 Lá em Queimada Nova Quando eu tinha ido pra lá Na cidade de Queimada Nova Tinha uma 2010 Cegonha 2010 Os faróis eram até vermelhos Essa aqui é a modelo 2020 A minha que tem ali é 2017 Essa é nova Zero caindo Tirar do pão Não sei se eu tirar Ó Placa sobra Ó Tirar do plástico De forma Pronto Já tirei do plástico Já separei aqui E a bicha Ó Ó o cheiro Cheiro de nostalgia Que é pregado com elástico Pregado não Preso Que é tipo um Plástico Bonzinho Deixa eu ver aqui na frente Aqui na frente Aqui na frente do pneu Tem a borda ali Hoje agora Essa coisa tá tudo Mal feito Aqui com borda Bordinha Pisada Aqui na frente Aqui atrás Ó Tem borda Aqui atrás Se já assiste Tá mais preto Que a minha Se essa aqui É a minha mais velha Ó Diferença Até gasta Que carceria novinha Bonitinha No vídeo Tá muito azul Tá bem azul Bem bonito Ficou do meu Fusca E na vida real Aqui tá meio cinzento Pois é aqui Esse rebite Quebrado O rebite agora Tá vindo marrom Eu comprei uma carreta Tipo essa Só que Era Das pequenas Pra vim E o chassi Era dessa cor Vim aqui atrás Deixa eu ver Aqui atrás Aqui atrás Originalzinha Tampinha É azul Olha Bicha Gabi Deixa eu ver Tirar aqui Os elastros Também Vem Direito Aqui do lado Vixi Vou pausar Ó Pini original ainda Depois eu vou Torar esse pinico E botar o parafuso E a bicha é lisa Ó Igual a de Irlanda A de Irlanda A pessoa puxa Solta E cai E a minha não Aqui tá Esse buraquinho Pra botar o rebite Aqui tem plástico Até o rebite tem essa Marquinha aqui Aqui tá faltando rebite Pois é Pois é Esse pneu aqui Por baixo Acho que tem nada de diferença Não Será que os eixos é de ferro É de plástico Será Se for de ferro Se for de plástico Não acredito Não Tirar aqui Deve ser pintado É de ferro É de ferro Ainda bem Ó Tá pegando No caso dessa borda Piniu novo Pois é Tchau Obrigado Víja Taga